BANANAS 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 é o meu código. Sempre que um acordo é fechado com um cliente meu, ligam para o meu celular, dizem a palavra BANANAS e depois desligam. Eu não ouvi a palavra BANANAS hoje. Então me digam quem morreu. O seu contato era a polícia, Doc. Eu sei. Eles eram meus policiais. Eles atiraram primeiro. Eu não tomo bala por você nem por ninguém nessa porra. É verdade? Atiraram primeiro? É. Pergunte a alguém do planeta Terra. Eu pergunto para quem eu quiser perguntar. Para casa. Eu cancelei. Não, peraí. Não foi. Em 24 horas, vamos procurar por essa cidade inteira. Estão no paraíso suíno. Só identificam a gente com tábua de Ouija. O seu nome só tem quatro letras para soletrar mesmo. Betts não é meu nome de verdade, Doc. Acabou, Leon. Sai da cidade. Nossa. Só que eu não vou fugir, não. Vamos encarar a tempestade. Entrar no furacão. Podemos estar numa praia de refugiados, bebendo uns coquetéis de refugiados, contando toda a nossa grana de refugiados em 23 horas. E quem vai trocar as ordens de pagamento se você matou o contato? O Buddy conhece um cara. Tipo, eu tô só dando um chute, mas acho que o Buddy conhece um cara. Não conhece Wall Street? Eu conheço um cara. Então vamos meter bala. Eu só estou ouvindo três vozes. E até onde eu sei, eram quatro naquele carro. Baby, é com você. É a sua decisão de gente grande. Vamos fazer isso ou não? Ele é minoria. A gente vai. Deixe-me falar. Eu acho melhor ir dormir para se preparar para o serviço. Baby, é com você. É a sua decisão de gente grande. Vamos fazer isso ou não? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer saber, me faz um favor, se for pra jogar a toalha no correio amanhã, pode ir lá e se encher de cafeína e não volta mais. Se você tá nessa pela emoção, se dirigir é só um jeito de você desopilar, então pode ir. O que estão fazendo aqui? Vendo se tá tudo certo pra amanhã. É? Pô, achei que ele fosse sair às duas da manhã. E? Não. Show. Que bom. Porque a gente tem que conversar. Não, 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 não. Baby, é com você. É sua decisão de jeito grande. Vamos fazer isso ou não? Por que você gravou isso aqui? É só uma brincadeira. Eu gosto de gravar coisas. Pra que gravar as coisas? Você é da polícia? Você tem que cantar pneu, não a polícia. Responde pra ele, baby. Eu gosto de ouvir conversas. Eu faço música com as palavras, canções, remixes. É uma coisa que eu faço. Você não tem uma desculpa melhor, não? Fala sério, né? A polícia pensaria numa desculpa esfarrapada dessas. Dá pra você tocar um desses remixes? Não dá. Eles estão em casa. Eu acho que nós vamos sair às duas da manhã. Vamos? Eu moro muito longe daqui. Não mora não. Acorda, baby. É hora de explicar. O que eles fizeram com ele? O aleijado? Não se preocupe. Ele está bem. Ele não vai fugir. Toca uma pra gente, baby. Não. Esse cara é um banana, Doc. B-A-N-A-N-A. Alô? Alô? Testando. Não é, baby. Débora. É, só que eu sou D-E-B-O-R-A. Débora? Não é aquela garçonete? Diz que não a conhecia. Por que você disse que não a conhecia? Você andou falando pra Débora? Eu nunca falo nada. E pro aleijado? Ele não ouve nem fala. É, mas ele sabe ler lives. E aí, falou? Levem esse inútil pro buraco dele. Vou achar outro motorista pra amanhã. Doc, deixa comigo. Eu levo ele pra casa. Tudo em segurança. Não. Não vai arranjar outro motorista. Tô em todas, desde que eu te conheci. Eu não canto pra polícia. Eu canto pneu. Eu não sou lento. Eu sou rápido. Eu vou dirigir amanhã. Eu dirijo. Vocês ouviram, moleque? Ele dirige.